Música Bancada Fratellin considera a exoneração na nomeação da Presidente da Autoridade do Município no posto administrativo viola lei comissão função pública. A questão não levanta o seu deputado Antônio Bianco relaciona o processo de exoneração na nomeação da Presidente da Autoridade do Município posto administrativo no diretor Sira NB no governo Ralo. Tama Tira Antônio nomeação na exoneração contra lei função pública e artigo Rito NB for competência da função pública Magbele Ralo decisão. Com a decisão do governo NB que apara no expulso ou exonera administradores do município presidente da Autoridade do município, diretor Sira NB no administrador posto. Tuir lei número 7 de 2009, lei que cria comissão da função pública atribui competência e artigo 7 até não pode ser delegada a competência para recrutar, nomear ou cessar a relação dos trabalhos dirigentes. Tem que ter que o governo NB sai no decreto-lei 2003, número 84, NB que muda? Decreto-lei número 3, 2016. NB que espírito desse artigo, né? E artigo 21 do decreto 84, 2023, te derram. O presidente da Autoridade Municipal é livremente nomeado e exonerado pelo primeiro-ministro sob proposta do ministro da Administração Estatal. Não é uma violação grave. A tamba questão, vice-ministro do assunto parlamentar, até tem, que está o NB fote, o seu deputado Bianco, lei é a base fundamental, tamba mudança para o presidente da Autoridade de Sira NB baseado no decreto-lei NB, presidente da República promulgou na... O administrador do município agora, o presidente da Autoridade do município, dois municípios e o raio de NB. Mula que eleva nível da competência administração e nível município, niniang, nene, iha, precisa lei. E, amei, 120 dias, o Ministério da Administração Estatal, o Conselho de Ministros, o Serviço, o ser o deputado, o peso e o deputado, para a situação do terreno e transforma o decreto-lei Loboquida, liga a alteração, a mudança. Também, o senhor deputado Bianco, o senhor deputado, 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 a lei é a base fundamental, tamba, decreto-lei Sira NB que aprova a mudança Sira NB baseado a decreto-lei NB que promulga o seu silêncio, presidente da República. Também, o argumento, não vai ter que ter que ter que violar a Constituição, que violar a lei como função pública, não é tudo, lá é a base fundamental. Dada, o presidente da Autoridade do município Tolo, Ainaru Manufa e Nomanatuto, Rony é a diretora de serviços municipais, administrador posto administrativo na Secretaria Municipal, na entola, sim, ou na posse, o senhor ministro da administração estatal, e a ideia que é o município. O programa se vota a posse para o presidente da Autoridade e o município Tolo. Tomada a posse, não acontece, eu enri a primeiro-ministro, que era a sala na Guzmão, sim, ou proposta, o senhor ministro da administração estatal, baseado a decreto-lei número tolo para a reação do Sra NB e a lorão do Sra NB no fulano março. Adriano Verdial, Zamiro Santos, GMN.